A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O bebê que teve a morte atestada por engano em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, passou por uma cirurgia em Porto Alegre nesta terça-feira. A assessoria do Hospital da Criança Santo Antônio afirmou que o procedimento consiste na retirada de um dreno infectado e colocação de uma drenagem externa. Essa será a 16ª cirurgia da menina devido às tecuelas no cérebro e no sistema cardiovascular. A Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Civil do Estado, prendeu um dos assaltantes mais procurados pela Polícia Gaúcha em Biguaçu, Santa Catarina, na segunda-feira. O criminoso está envolvido em crimes como rouba, carros fortes, rouba bancos e transporte de valores. O preso é um dos assaltantes mais procurados pela Polícia Civil Gaúcha e foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil até o Departamento Estadual de Investigações Criminais em Porto Alegre. O criminoso foi abordado na rodovia BR-101 em um veículo Jeep Renegade na unidade operacional da PRF e tendo a se passar por outro indivíduo apresentando documentos falsos. E no dia 7 de outubro, mais de 8 milhões de gaúchos sem distinção de gênero, raça, religião e classe social poderão votar. Mas nem sempre foi assim. O voto universal assegurado a todos os brasileiros com mais de 16 anos é uma conquista recente. Tem apenas 30 anos e foi instituído pela Constituição Cidadã de 1988. Durante mais de meio século, só homens com mais de 25 anos e com renda anual maior do que 100 mil réis podiam votar nas eleições primárias, pois a Constituição de 1824 implantou o chamado voto censitário, concedido a um grupo restrito de pessoas. A primeira Constituição Republicana de 1981 aboliu o voto censitário, mas permitiu que apenas homens alfabetizados votassem. Só em 1932 as mulheres conquistaram o direito de se manifestarem nas urnas. Os religiosos passaram a votar a partir de 1934. A proibição do voto do analfabeto só caiu em 1985 e os militares só puderam votar depois de 1988. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com